Bom galera, eu resolvi ligar a câmera de novo porque a gente vai passar ali na polícia rodoviária estadual e quem sabe né, a gente não faz aí, primeiro motorhome, tem quadro, vamos filmar né, primeiro motorhome, primeiro quadro, a gente tá certo, por isso que eu tô bem aí, a gente tá tudo certo, tá tudo direitinho, a documentação tudo ok, é, acho que eu tô aí mesmo, vamos passar lá, já quer dizer Eu acho que não vai rolar em quadro, tá tudo ali conversando Não vai ter em quadro, galera Não teve em quadro galera O que que eu queria levar em quadro com a câmera E aí eu decora a reação dele O que eu queria mandar o desligar E eu deixei o filme O centro da rendeira, série 040 Bom turístico hein Vem comprar renda Aquelas roupas de renda né Feito daquelas almofadas Ou de crochê Por isso que ela tá com problema, o que a gente vinha parando ali Só no possível do viaduto Sentindo praia do presídio Praia do Iguato Aquiraz, Ceará Acho que a imagem deve tá muito boa Por causa que tem pico d'água no visor da câmera E eu tô sem nada pra poder limpar E aí galera Eu quis filmar em quadro aí Mas não rolou Beleza? Viu que ia aqui a câmera Valeu galera Até o próximo vídeo Agora não vai demorar pra sair vídeo não Beleza? Valeu